Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamar e seja bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é produtos acabados, mas antes de ir pro vídeo, não se esqueça de já chegar chegando aí no canal, deixando aquele like maroto, tá? Que ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal também. E claro, vai ajudar muito a tátar aqui. Já se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Pra você não perder os meus vídeos e claro, pra fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia, tá gente? E se você não me conhece, prazer, meu nome é Tamar e seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Começando pelo removedor de esmalte, eu compro, pra quem me segue aqui no canal sabe que eu compro sempre esses vidrão assim, grandão, de 500ml. Esse daqui é da marca Farmax, tá? Dramatizado, porque ele tem cheirinho de uva. Ele é hidratante e ele também não contém acetona. Eu, ah, tem um preço aqui, olha, eu pago, né, nos 13,90, gente. Então rende pra caramba pra mim, tá? E eu gosto bastante. Um produto assim de pele, acabou o meu removedor. Meu removedor não, queridinha, já falei. Esse é da Rexona, não te abandona, tá? Esse é de bambu. Eu gostei bastante dele, mas ele tem um cheirinho que como agora eu tô grávida, tô um pouquinho enjoada. Então assim, pra se eu não tivesse grávida, nossa, o cheiro seria bem gostoso, tá? Bem legal. Tem um pouquinho dele aqui ainda que eu vou acabar com o restinho. Também acabou um sabonete íntimo líquido, tá? Esse daqui é da marca Protex. Eu nunca usei sabonete da Protex íntimo assim. Muita gente falou pra mim aqui que ia pra mim ter cuidado e tal, porque ele sabe um pouco mal pra friquita. Mas, gente, eu usei ele e eu gostei, assim, mas confesso que não foi, não ganhou meu coração, tá? Esse aqui, ele tem 200ml, ele tem o pH equilibrado, é ginecolisticamente testado, tem frescor todos os dias e proteção íntima diária, tá? Ele realmente é fresquinho, mas não foi o meu queridinho. Então, assim, se eu comprasse de novo, acho que eu não compraria. Eu preferia comprar outra marca, mas esse aqui eu não compraria de novo, tá? Não assim ganhou meu coração, tá? Mas não aconteceu nada demais comigo. Outro produtinho que acabou foi esses meus lenços umedecidos, assim, de bebê. Eu compro esse daqui, gente, por R$2 aqui na minha cidade e eu gosto muito de usar ele pra ele tirar o batom quando é mate, sabe? É difícil de tirar. Eu gosto de usar ele pra tirar o batom, porque ele é um lenço mais grossinho. Então, pra aplicar na pele é meio áspero, sabe? Então, nem no bebê, assim, eu gosto de aplicar, porque ele é meio ásperozinho. Não é aquele lenço bem molinho, macio, sabe? Então, eu uso ele mais, compro ele mais pra tirar batom mate. O produtinho que acabou foi o meu protetor solar, que é o protetor solar da Neutrogena. Tá tudo emperado, então vocês ignorem. FPS 50, tá? E é de 120ml. Eu cortei, ó, a beiradinha aqui pra poder retirar todos os meus produtinhos. E o protetor que eu ranquei, né, pra mim usar, lógico, coloquei nessa vasilhinha aqui, ó. Então, ele tá aqui, ó. Tô usando o restinho dele, tá? Mas, eu gosto muito dele. É um protetor um pouquinho caro. Não lembro, né, quando eu paguei. Mas, gente, ele é bom porque ele dura bastante, que rende bastante. Então, eu quero comprar outro de novo, sim, assim, pra não acabar. Porque, como eu sou alérgica a protetor solar, ao sol, né, eu não quero ficar sem protetor solar, tá? Bom, agora produtos de cabelo. Acabou com quatro produtinhos. Começando por esse Nutri Cachos aqui, ó. Que é da BioStratus, tá? Esse daqui, ele reduz o volume, define os cachos, condiciona e hidrata o seu cabelo, tá? Ele é um finalizador hidratante. É sem enxágue e também contém filtro solar. E ele é antifriz. Eu ganhei esse produtinho, que é uma amostrinha, tá? Da lojinha que eu comprei, um produto de cabelo. E essa moça me deu esse aqui pra testar. Já resenhei ele lá no meu Instagram. Então, corre lá no meu Instagram, mulher. Se você não me segue lá, me acompanha por lá, que é canal Sempre Bela. Eu sempre faço as resenhas lá em primeira mão. Nem todo tipo de resenha eu trago aqui pro canal. Então, sempre tem lá no Instagram, tá? E eu resenhei ele lá. E, gente, confesso que eu gostei muito dele. Eu quero comprar esse daqui. Porém, um vidro mesmo, normal, original. Não quero comprar amostrinha. Porque eu gostei muito dele mesmo. Ele deixou meus cachos super definidos. Eu amei, tá? Então, eu vou ter que guardar esse papelzinho aqui pra me não esquecer depois, né? De qual que é o negócio que eu quero comprar. Produtos de cabelo também. Acabou o meu shampoo, tá? Que é desamarelador da Haskell. Ó, tinha acabado a máscara primeiro. Já mostrei pra vocês em outro vídeo de acabado. Aí agora acabou o meu shampoo. Eu ganhei deles e eu gostei bastante o shampoo e a mascarazinha, tá? Esse daqui é sem sal. Tem o pH 5.5. Ele é desamarelador. Então, gente, é muito bom. Eu gostei muito. Tem um cheirinho bem gostoso. E ele é aquele shampoo roxo, porém não faz cagada no seu banheiro, sabe? Não deixa até lá no teto roxo também. Tem resenha dele aqui no canal Jumca Más. Eu vou deixar nos cards pra vocês, tá? Outro shampoo que acabou, na verdade, foi o condicionador. Acabou esse aqui da Seda. Que é Pureza Detox. É chá verde de extrato. Chá verde e extrato cítricos. Tá? Tem o pH balanceado também. Tem sempre 325 ml. Acabou o condicionador, mas o meu marido tá usando ainda o shampoo, tá? Então, eu gostei muito. Meu marido também tá usando o shampoo agora, o retinho do shampoo. E também tá gostando muito. No próximo acabado, com certeza, o shampoo vai tá junto. E eu gostei muito dele, tá? Realmente, ele tem cheirinho muito bom. Deixa o cabelo super limpinho. E eu gostei muito. Só que eu prefiro o de açaí, tá, gente? Outro shampoo que assim, meu, que acabou e que eu tô apaixonada. Esse daqui, ó. Gente, eu não sei falar esse nome aqui. Mas esse aqui eu compro ele que é pra anti-coceira e pra caspa, tá? Que é pro couro cabeludo com coceira associada à caspa. Ele tem somente 200 ml. Diz que é nova da fórmula. Mas eu uso muito, eu gosto muito. Ele é um shampoo que ele é super grossinho. Então, eu gosto de dissolver ele um pouquinho na água pra aplicar no cabelo. Eu não aplico nenhum, qualquer tipo de shampoo. Até esse daqui. Não aplico nas pontas. Somente no couro cabeludo mesmo pra limpar. E, gente, eu tinha muita caspa, muita seborreia. Eu tinha que lavar meu cabelo de dois em dois dias, sabe? E com esse shampoo que eu fico cinco, seis dias, quase uma semana sem lavar o cabelo, sem dar coceira, sem dar caspa. Eu gosto muito. Então, assim, já acho que o segundo, terceiro vidro, sei lá, que eu tô usando e eu tô gostando muito dele. É super baratinho. Tem condicionador também, só que condicionador eu não comprei, tá? Eu tô comprando só o shampoo e tô usando outro condicionador, outro creme, tá bom? Mas super recomendo, gente. Eu vou trazer resenha pra vocês, não sei se é porque eu tô esquecendo, tá? Mas eu vou trazer resenha. Produtinho de unhas que acabou esmalte, acabou dois esmaltes meus aqui, tá? Um é esse aqui, Chique Pele, da Colorama. Eu gosto bastante desse esmalte, tanto que eu já tenho outro de reserva, tá? Eu amo esse esmalte, é um tonzinho de nude muito lindo. Fica super delicado. Se você é branquinha, sabe, tem um tom de pele mais branquinho, fica mais clarinho ainda. Fica lindo na pele. E eu gosto muito. E o outro que acabou é esse aqui, da Belier. Belier, sei lá. É um glitter branco, é um esmaltezinho branquinho. Ele é bem antigo, olha, viu que eu coloquei teu nome, assim, num papel com durex pra mim. Não esquecer de marca que é. Mas, gente, ele é mega cheio de glitterzinho, sabe? E ele acabou e eu gosto muito dele também. Usei ele pra caramba. E pra finalizar, produto de maquiagem, acabou um. Na verdade, é porque ele venceu, tá? Então eu vou jogar fora, não vou ficar com ele. Que é um batom. Esse batom aqui, ó, ele é da Revlon, tá? A cor dele é 055 Adore. E ele é um tonzinho, assim, gente, ó, de marronzinho, que você roda. Ó, ele é esse daqui. Ele é tipo um glossinho hidratante, tá? E ele é feito, ele é de lapisinho, ó. Eu não cheguei a usar ele direito, porque eu não gosto muito de batom cremoso, sou mais do batom mate. Mas agora, ele tá com um cheiro bem ruim, eu não sei se é o cheiro mesmo do batom. Mas eu acho que é porque ele tá vencido, porque ele tem um cheiro muito ruim, bem ruim mesmo. E toda vez que eu vou tentar aplicar nos lábios, ou ficar tirando, assim, pra sentir o cheiro, A minha rinite ataca, sabe? Dá um pouco de enjoo. Então, eu não tô gostando. Então, eu acho que ele venceu. Não tem aqui na embalagem falando a validade, mas eu acho que ele venceu. Então, eu vou acabar jogando fora, tá? Porque eu não vou usar produto vencido, né? Então, os meus produtos acabados do mês foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de avaliar o vídeo aí pra mim. Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da família que só tá crescendo a cada dia. Tá bom? E agora, eu tava ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!